Companhia da Seda, olha, uma grife super conhecida, você encontra nos melhores shoppings. E a seda, é uma delícia, né? Nossa, é tecido novo. Olha, o toque é gostoso pro verão, então é refrescante. E aqui você tem uma variedade, porque na ponta de estoque você vai pagar um preço bárbaro. Exemplo, ó, vestido tem vários modelos em vestidos. Olha que bonito isso aqui, gente. Quanto cada vestido se dá? Vem de R$3,00. Vem de R$3,00, a variedade é muito grande, você faz economia já. Então corra, tá? Porque quem chegar primeiro, pega os mais bonitos. Aqui tem calça no mesmo preço. Aqui camisa em vários modelos. Olha aquela camisa bonita, ó. Olha só, também de seda, uma super qualidade pra você. E tem mais promoção, saias, é? R$15,00, gente, que loucura. Olha só, toda essa variedade em saias, R$15,00. Muito legal, você tem várias cores também. Olha outra cor de saia, ó. Também R$15,00, olha que bonito. Você encontra aqui. Agora, uma promoção em shorts e bermudas. A R$12,00. R$12,00. Você encontra também várias cores aqui na Companhia da Seda. Olha, quer uma dica legal? Eles fizeram o seguinte, montaram já um conjunto pra você. Um exemplo, ó. Esse conjunto aqui. Vai a calça, a regata, o blazer. Dois pagamentos? R$36,00. Você se acha. Não quer esse conjunto? Leva esse outro, leva esse outro. É só escolher. E uma promoção também em regata. Agora pro verão, ó. Toda essa variedade de regata. Quanto se dá? R$14,00. Aproveita essa promoção porque realmente vale a pena. Olha, acima de R$50,00, dois chequinhos pra você. É isso? Isso. Então aproveita, ó. A ponta de estoque fica na Rua João Cachoeira, 1170, de segunda a sexta das nove e meia, às 17h30. Sábado e domingo vai ter um platé especial pra você. Domingo até às 16h, né? Isso. Não vai estar aberto sábado agora, feriado. Exato. Fala o telefone. O telefone é 829-5686. Venha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.